Olá aluno, seja bem-vindo ao curso online para formação de treinadores profissionais. Primeiramente, quero lhe agradecer pela confiança depositada em nosso trabalho e a sua vontade em querer conhecer uma metodologia onde existe uma forma sistêmica de inserir o aprendizado para que você possa obter resultados precisos e valiosos para o resto da vida. Você receberá todas as informações de como entrar dentro da nossa plataforma através de um login e senha provisório onde você entrará dentro da plataforma e poderá modificar a sua senha. Vale lembrar que teremos um início para iniciar o nosso curso e um término para ele com data pré-determinada conforme você poderá ver dentro da própria plataforma na página inicial. O início de cada turma se dará através do término das inscrições. Então fique atento a esse detalhe. Por qual motivo? Para que possamos todos juntos, todos os inscritos juntos, levar de uma maneira paralela e de qualidade passo a passo tudo que a plataforma, tudo que as videoaulas vão lhe fornecer como informação e ensinamento. Esse é o nosso diferencial para poder formar você, para ser um treinador diferente e mostrar para o seu cliente, para o seu trabalho diário com os seus cães, uma forma sistêmica de desenvolver e obter resultados. Mais uma vez quero lhe agradecer. Fique atento às informações que estão em seu e-mail. Qualquer dúvida relacionada a plataformas, videoaulas, as suas dúvidas técnicas, nos procure através do WhatsApp, que nosso número estará no site, na plataforma. Dentro do horário comercial estaremos disponíveis a lhe responder as suas dúvidas. Portanto, a partir do início das nossas aulas, desejo a você, meu aluno, bons estudos!